A CIDADE NO BRASIL 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 Seu nome, sempre meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Quem flora por seu carinho Salva o rio do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria ou que me alivia São meus tristes nós São prantos de dor E dos olhos foi É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Amém 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 Amém. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tinha um poqueiro do lado, que coitado de saudade, chamou-lheu. Tinha um poqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Amém. Tu não te lembras das juras e perjuras que fizeste com fervor. Tu não te lembras das juras e perjuras que fizeste com fervor. Daquele beijo demorado, prolongado, que selou o nosso amor. Daquele beijo demorado, prolongado, que selou. O nosso amor. Aquele beijo. Aquele beijo. Aquele beijo. Aquele beijo. No Manoire. Serena e escura. Quando em silêncio Joramos amor Quando em silêncio Me deste um abraço Nos despedimos Morrendo de dor As estrelas O sol e a lua Testemunham Que fui tão fiel Hoje volto E te encontro casada Ai que sorte infeliz Estou casada Seguir pelo amor Não posso Porque assim Existe a lei Quero ser Sincero ao meu esposo Mas em silêncio Por ti chorarei Ao estar-lhes nos braços De outro E o remorso A ti apertar Peço a Deus Que te mate Dormindo Pois não és minha Nem de outro Será Opa É isso aí pessoal Nós vamos ficando por aqui É Cascatinhana E Agradecendo aí A todos Que estão sempre com a gente E vamos aguardar Para ver se a gente faz Uma carreta Na live Né Com aquela turma Toda às 19 horas Tamo junto Maria Fátima Corrêa Essa linda homenagem Aqui Vai lembrar Muita gente Deixar muita gente Com muitas saudades Essas músicas Maravilhosas Que Deixaram Um legado Muito grande Do pessoal Do sertanejo De raiz Abraço Para todo mundo Valeu Fui Deixar Deixar